O motor, aqui ó, três podem ser onze, Dois seguintes números, Aqui, Dois pontos, aí vai ter uma barra lá, você vai completar, bom dia pessoal, então nós vamos ver o que? Revisão para a prova de reclamação, matéria, Múltiplos, divisores, restos da divisão, problemas envolvendo essas questões de restos da divisão, né? Sequência de múltiplos, ok? Sequência de divisíveis, certo? Então vamos lá, vou letrar, então, se estamos dividindo por treze, aí você faz, você pode fazer uma simulação, Número do que dividido por treze? Pessoal, o resto aqui só não pode dar treze, você deve, obviamente, ter aprendido isso, Que se der treze aqui, a divisão está errada, você poderia tirar mais um, nem pode dar quatorze, quinze, piorou, Entende isso? Se você vai dividir por treze, o resto não pode ser treze, o resto final, certo? Ok? Então o que é que pode ser aqui de resto? Zero, Será zero se a divisão for exata, Um, pode sobrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze E acabou O maior resto é doze O menor é zero Se der zero, a divisão é exata Se der zero, o tal número será múltiplo do divisor Aqui nós temos o divisor Lembra disso? Que a gente identifica por desílio Quem aparece aqui é o quociente Você multiplica o quociente vezes Divisou o subitário aqui Você tem que olhar isso E essa diferença é o resto Esse método é a diferença Do dividendo Essa é a chave de Euclides É a estrutura que ele inventou Para facilitar divisórios Euclides Euclides Matemático grego Filósofo, etc Ok? Pesquisa aí no Youtube aí que você vai ver Ou no Wikipedia Quem foi Euclides? Grego Tá? Pesquisa Então aqui Dividendo Divisor Quociente Reto Como acha o resto? Multiplica Quociente vezes Divisor Subitário Quando você subtrair N metros Q Vezes T Você acha o Resto Percebe isso? Se o resto for zero Porque o N É igual Ao que? Vezes T Lembra disso? Certo? Se o resto for zero Então O nosso número aí Considerado como dividendo Vai ser igual Ao quociente Vezes o Divisor Quem é o divisor ali? É o treze Quem é o divisor? É o treze Então aqui Onde está o divisor É o treze Eu vou botar aqui Treze Certo? Então vamos colocar aqui Treze Então colocamos aqui Treze Certo? Significa que esse N É algum número Vezes treze Por exemplo Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis É dois Vezes treze O próprio treze Treze É um Vezes treze E se for zero Zero É zero Vezes treze Mas você pode Dividir zero Por alguém? Pode-se Só não pode Dividir por zero Porque eu posso Chegar aqui E vou falar assim Ó Eu Não tenho nada Nesse bolso aqui Aí eu falo Ó E vou dividir Pra vocês Agora tudo Que eu tenho Nesse bolso Ou seja Vai dar nada Pra cada um Percebem? Agora eu só Não posso Dividir por zero A pessoa Ó Você pode Dividir zero Por qualquer Você só Não pode Dividir por zero É uma Incoerência Fala assim Ah eu vou lá Onde não tem Ninguém Dividir o que eu Tenho lá Mas não tem Ninguém lá Certo? Muito bem Então Divisão exata N É múltiplo D13 Isso aqui Significa Se o resto É zero Nós teremos A situação De Divisão Exata Eu tô falando A divisão Inteira Tá? Nós estamos Trabalhando Com os naturais A divisão É exata Mais do que? O dividendo Que no caso Aqui é o número N Que você quer N É múltiplo Múltiplo De 13 No caso Porque você tá Dividindo por 13 Certo? N É o múltiplo De 13 Certinho Nessão? Tá acompanhando? Isso aqui Cai em problemas Essas Esses conceitos E o 13 Vai ser Divisor Do ele Certo? Ok? Dá um pausa Formado Pessoal Não se preocupe Muito Em copiar Tudo Porque vocês Tem internet Em casa Não tem? Sim Vocês podem assistir O vídeo Em casa Quem não tem Tudo bem Mas a maioria Tem celular E tem internet Atenção Para esse problema De restos O número Quando dividido Por 13 O Lara Sofim Deixa o maior Resto possível O O maior Resto possível Na divisão Por 13 É 4 Se o quociente É 15 Qual é Esse número? Como você Vai fazer isso? A primeira coisa É escrever Solução Assim Ó Certo? Escreveu Solução A resposta Vem Aqui Número Que número É esse? Não sei N Você vai Dividir por 3 Vai dar Consciente 15 Vai deixar O maior Resto Possível Qual é o resto Na divisão Por 13? 8 8 8 9 Devei 1 De cada 3 Estou perguntando Aqui Para todos Aqui Cecília Tem ninguém ouvindo Não Tem alguém ouvindo Professor? Qual é o maior Resto Possível Para divisão De 13 Não Bebou não Valeu A De 4 12 Pois é Você vai subir Daí 15 Vezes 3 E vai Achar 12 Dessa Mês O maior Resto Tá aqui Acabando Viver Muito bem Eu só tenho que multiplicar 15 vezes 3 E fazer a conta real da conta de subtração Qual é a prova real de uma conta de subtração? Vezes Não é vezes É Nós fizemos isso aí no primeiro trimestre Um monte de vezes, hein? Qual? Como que eu sei se uma conta de subtração está certa? Prova real Qual é a prova real? Uma subtração É vezes? É qual? A divisão Quer dizer que para eu checar a subtração é o que é a divisão É isso? Eu coloque 8 menos 5 Igual A 3 Como é que eu sei que essa conta está certa? Ah, somando É isso que você vai fazer aqui Você vai somar então Você vai somar aquele aqui E aqui 15 vezes 13 Mais 12 Ok? Então Apaga o rascunho Como aqui Eu sei aqui Que o M Menos 15 Vezes 13 É igual a 12 Portanto aqui Eu vou jogar aqui Aqui, tá vendo? Eu vou ter que multiplicar isso aqui primeiro É isso Ninguém está de cela Não dá nada agora É a primeira aula Nós estamos fazendo a educação Foi louco Esse Eu vou ter que ir Eu vou multiplicar e somar com 12 Chora? Quero O que é que eu disse? Não dá nada Se não dá nada Não dá nada Mas o que é que eu disse? Quem é que eu disse? 150 Sabe quanto é 3 vezes 15? Marcos 3 vezes 15 45 45 Socorro Vai dar isso aqui 195 Estou considerando uma outra forma de multiplicar Só que aqui a gente faz 3 vezes 15 O primeiro 3 vezes 5 15 vai 1 3 vezes 1, 3 vezes 1, 4 Está ali, 45 Agora esse aqui é 10 1 vezes 5, 5 aqui Mas não é 5 É 50 1 vezes 1, 1 150 100 125 Soma com 12 5 mais 2, 7 9 mais 1, 10 0 vai 1 aqui Qual é o número? 200 O Caíque O que a gente descobriu hoje? É que não é dando ou dá? Não, não é copiar Não, foi isso que eu falei, meu senhor? Não foi não Falei sobre copiar isso? Não A minha aula de formar copistas? É isso? Foi? Você tem que dar um copiar Dá um pausa aqui pra nós Não, não, não Eu quero que Problema 3 Valer a vitória Determine dois números Um menor e outro maior Que 126 Que são divisíveis por 15 Primeira coisa que você vai fazer Em todos os problemas parecidos com esses Onde está o número 1 de 18, 10 de 2 Grosses ou qualquer que seja É verificar Se o 126 Já é divisível por 15 Primeira coisa 126 é divisível por 15? Se ele for Ele é? Você acha que é? Eu acho que não É, né? Aí eu vou perguntar então Você acha que que tal? A gente chega pra ver, certo? Vamos lá? Então agora tem nota de certeza que não é Então eu dou Confirmar pra ter certeza, entendeu? Vamos lá? Aqui Olha, garota 126 por 15 Vocês vão ter que pegar os múltiplos de 15 aqui Porque, ó Não dá pra baixar ninguém Antes aqui de 126, não Tem que baixar de novo Beleza? Ô, galera Vocês vão fazer uma aproximação aqui? 10 vezes 15 dá 4 Sempre? Sempre 50 Vamos lá, atrás é 4 10 vezes 15 é 150 150 Está perto daquele carro Se você quer saber 150 Passou apenas 24 Aqui, não passou? Passou 24? Ô, aqui Lá atrás O 150 Passa só 24 Daquele desse, não é? Sim Porque 150 menos 126 É 24 É ou não é? Sim Então esse vídeo vai dar nota Beleza? Vai dar nota? Ou vai dar 8? Vai dar 8 Por que vai dar 8? Porque se eu colocar 9 Eu tirei só 15 Acompanha o raciocínio 10 vezes 15 Dá 150 Dá 150 Se eu tirar só 1 aqui Eu estou tirando só 15 Eu estou tirando só 15 Tirar 15 é pouco Então eu vou tirar outro 15 Mais um 15 Aí eu tiro 30 por isso Certo? Certo? Entendeu isso? Então coloca aqui 8 8 vezes 5 40 Vai lá Beleza? 8 vezes 1 8 É 4 12 Ah, realmente Eu tirei 30 120 Vai soltar o que aqui? O que que chegou aqui? Ele é divisível? Sobraram? 6 Ele é divisível? Não Viu pessoal? Sabe? Você sabe Ele Bom Como ele não é divisível Olha a atenção Eu quero Eu quero o menor que esse E o maior que esse Presta atenção Na minha resposta Eu vou ter o 126 Como referência Eu quero um que seja Menor que ele aqui E um que seja Maior que ele Então maior que 126 Dá lá O menor Basta você tirar 6 Se eu tirar 6 aqui O resto dá 0 Tá certo? Então tira 6 aqui Vai dar 120 Ok? E o maior lá Quem é o maior? Que foi o menor Quem vai ser o maior? 120 mais 4 15 Dá quanto é isso? 135 Certo? Ok? Dá um palmo pra nós Parabéns aí pra quem respondeu 15 Esse aqui ó É Quase nada Esse aqui Esse exercício aqui Que é ele? Que mais nada Nós vamos Determinar Todos os divisores De 126 Todos os divisores De 135 Separar os comuns Aos dois Eu já sei por exemplo Que um É comum Aos dois Um divide Tanto um Quanto o outro Será que tem mais Números que divide Esse e esse também? Eu acho que tem Eu acho que também que tem Vamos ver? Vamos lá então Solução Primeiro vamos ver Os divisores de 126 Ok? Vamos ver se dá pra fazer Com essa linha Só que eu lá 126 O que é? É par Não é? Então divide por dois Ok? Olha aqui A metade de 126 Faz a quantia De dividir Ou divide De cabeça A metade de 100 É 50 E a de 26 É 13 50 mais 13 63 63 Ok? Agora Vamos ver se ele é Divisido por 3 Aqui Será que ele é por 3? 6 mais 3 9 Então é por 3 Sim Porque deu o último de 3 Divisido Vai dar 21 Sim 21 é por 3? Sim E vai dar 3 7 7 7 7 Aí não existe Olha só Coloca o 1 aqui E o 1 Te fica Faz a mesma coisa Para sempre Se não crescer Ok pessoal? Então Com o plano desse exercício E a gente Dá um pausa só Mas Pessoal Continuando aqui Eu fatorei Fica lá olhando Você tem que olhar Senão para que você está filmando? Fatorei aqui Chegou no 1 Terminou O que eu faço agora? Multiplico Todos os fatores Por quem está à direita E acima dele Por exemplo 2 vezes 1 2 Terminou aí Acabou 3 vezes 1 3 3 vezes 2 3 Agora 3 vezes 1 Já está ali 3 vezes 2 Já está ali 3 vezes 3 9 3 vezes 6 18 Agora vamos para o 7 7 vezes 1 7 7 vezes 2 14 7 7 7 vezes 3 7 7 vezes 6 É um outro 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 Sete vezes 9 Quanto? 9 63 Agora aqui 18 é o dobro de 9 Então vai dar o dobro aqui 7 vezes 18 Vai dar o dobro 126 126 126 Procerto Eu vou fatorar o 135 aqui Dá um pause E traz ela pra cá Eu deixei a menina gravar no dia desse Ela pausa Foi lá no livro E acabou o vídeo Começou hoje Ela já começou 135 135 135 Será que ele é divisível por 2? Perguntando aí a turma Tu vai fazer palavra de educação 135 É divisível por 2? Não É por 3? É por 3? Sim Por quê? Tem o 3 1 mais 3 Não 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 Porque tem o 3 O mais 3 é 4 O mais 3 é 4 4 mais 5 9 9 Múltiplo de 3 Não Porque tem 3 aqui Se não 37 Seria divisível por 3 também 32 Olha aqui Divide 135 por 3 E vou dividir aqui Depois a gente apaga Abaixa 13 Dá 4, não dá? Sim 4 vezes 3, 12? Não É assim que vocês fazem? Sim Sobrou 1, baixando? Sim, sim Vai dar conta agora? 3 5 5 vezes 3, 15 0 Então deu 40 aí? Sim Será que 45 é divisível por 3? Não Eu dividi 10 por 3 Que é 4 mais 5 Dá quanto? 9 Então é por 3 Achei que você tinha aprendido, hein? Eu também reparei Opa, 45 É exatamente 3 vezes 15 45 é 3 vezes 15 Vai dar 15 Será que 15 é divisível por 3? Sim Sim Porque 1 mais 5 6 Então é 3 vezes 5 é 15 Também Agora o 5 só é por 5 Entendeu? Acabou Passou aqui barra vertical Barra horizontal acima 1 Do primeiro fator 3 vezes 1, 3 3 vezes 1, 3 Acabou 3 vezes 1, 3 já está ali 3 vezes 3? 9 3 vezes 1, 3 já está 3 vezes 3 já está 3 vezes 9? 27 Agora vamos para o 5? 5 5 vezes 1 5 5 5 vezes 3 5 5 5 vezes 9 5 Vamos saber disso aí, né? 5 vezes 9? 5 5 E 5 E 5 vezes 27 Ó, 27 é 3 vezes 9, né? Então vai dar o triplo disso aqui Triplo disso 15 mais Mais 100 e 20 Certo? Você não sabe De cabeça faz isso Aqui eu vou pegar 5 vezes 27, ó Vou fazer o 45 no meu Vou fazer isso aqui 27 vezes 5 Eu vou fazer isso que eu falei para você, ó 3 vezes aquele lá Porque o 27 é triplo de 9 Ó, 5 vezes 7 5 vezes 9, 10 14 5 vezes 7, 35 É um erro aqui 5 vezes 9, 10 13 Olha esse aqui 3 vezes 5 15 Vai 1 3 vezes 4, 12 1 Certo? 7 Porque dá para aproveitar o resultado anterior E fazer um calco de cabeça Desde que você saiba fazer, legal E agora você vai colocar 9? Agora você vai fazer o seguinte Separar os divisores comuns Por exemplo Vamos escrever aqui Os divisores comuns Esse F ficou feio D 126 E 135 São 2 pontos Pessoal 1 é claro que é comum Porque o 1 é divisor De qualquer 1 Tem 1 2 tem lá? Não 3 tem? Tem Então coloca o 3 9 tem lá? 6 Ah, antes eu não sei Mas eu já vi que não era, né? Que se não tem 2, não vai ter 6 9 tem lá? Quem? Coloca o 9 Tem mais alguém? Tem Quem? 7 7 7 não tem lá não, hein? Eu até morrei dele Certo? Já fui direto no 9 Não tem mais ninguém Não Tem mais alguém? Não Algum número aqui Terce aos divisores de lá? Além desses que a gente tacou? 1, 3, 9? Não Não Ó, 18 não é 14, obviamente não é Porque não tem 2 Não tem 3 O 21 Também não 40 também não 40 também não E lá de lá pra cá também não tem ninguém Então são esses camaradas aqui Ponto final Qual é o maior divisor comum dele? 9 Então você pode até destacar isso aí Nem foi perguntado Mas pode falar E O Maior Divisor Comum De 126 E 135 É o 9 Vamos lá? Agora dá uma parada pra nós Vamos parar mesmo